Fome, fome, nós não podemos eliminá-la sem acabar com a desigualdade entre homens e mulheres na agricultura, o que significa acesso igual à terra, acesso igual à educação, acesso igual à formação agrícola, acesso igual às sementes, acesso igual à água e ferramentas. Acesso igual a tecnologias, o que significa mais comida para todos. Acesso igual à educação, ferramentas e tecnologias, crédito, mercados, direitos legais, tomada de decisão, participação. Mais de um bilhão de mulheres agricultoras não têm acesso igual a tudo isso. Mais de um bilhão não está alcançando seu potencial máximo. Elas poderiam produzir de 20% a 30% mais alimentos. O suficiente para tirar 150 milhões de pessoas da fome. 150 milhões de pessoas. Isso é mais do que a população inteira da França e do Reino Unido juntas. Isso é como as populações do Chile, Quênia, Turquia e Malásia juntas. 150 milhões de pessoas sem fome. Somente se acabarmos com a desigualdade entre homens e mulheres na agricultura. O que é o fim do país? O que é o país? O que é o país? O que é o país? Obrigado.